O autor que fez a nossa história não usou caneta e nem papel Aqui eu vi a afinação, hein? Aqui eu vi a afinação e eu mal abri o vídeo, cara. E eu tô vendo a afinação aqui. A afinação, quando entra no ouvido uma voz afinada, é sensacional. Você não tem como explicar a sensação de ouvir uma dupla afinada, uma voz afinada, um cantor afinado, uma cantora afinada. É realmente incrível. Galera da voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Tô aqui meio improvisado, a casa da voz ainda não está pronta. Agora estou decorando e pendurando coisas aqui. Nós queremos sair desse ambiente escuro, porém hoje foi a forma que eu improvisei com as luzes que eu tinha. Então, calma lá, que a casa da voz daqui uns dias vai estar linda, decoradinha. E vocês vão poder participar de vários ambientes com a gente. Além do podcast que a gente vai fazer duas vezes por semana, a gente vai entrevistar alguns artistas aí. E agora eu estou com o piano na minha frente. Então, melhorou para a gente estudar sobre voz e afinação. Quero agradecer a paciência da galera. Esses dias que eu estou postando pouco é devido à mudança. Então, tem muita coisa para acertar aqui. Eu queria poder mostrar para vocês, mas não vou conseguir. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, o teu comentário. Me chama de lindão. Deixa eu desligar a luz que eu esqueci. Me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a sua galera. Vamos fortalecer a galera da voz. Para quem quer cantar bonito, a base do canto. Disseram para você que para cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto. O link está na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá. E nós vamos retomar aqui com essa dupla sensacional, Cláudio e Matheus, que ela foi um pedido. Essa análise foi pedido pelo Ednilson Araújo. Cláudio e Matheus, estou ansioso em ver você analisar esses caras. O Neia Roça falou. Cláudio e Matheus, voz e violão, vale o ingresso. O Lúcio Neike, Nekel, falou. Sugestão para você, Leandro. Cláudio, amigo Leandro. Sugestão para você, amigo Leandro. Cláudio e Matheus, dá um bisu e depois me fala. Inacreditável afinação e melodias da primeira e segunda voz. Cantam em cima de Paulo e Paulino. É nítida a referência deles, mas impressiona, viu? Um abraço. Bora lá, então. Vamos de Cláudio e Matheus. Colocou algeimas invisíveis em nós dois. Feitas de destinos. Planejou antes e o depois. Nossa, cara. Essa segunda. Essa segunda mostrou talento agora, hein? Passou o tempo e o amor de primavera já durou tantos verões. Tem mais gente nas fotos renovando os vantos para outras estações. Sensacional. Sensacional. Já vale a palma. Pode bater palma aí. Já vale a palma, cara. Ô, louco. Vamos ver mais coisas dos meninos? Vamos ver os meninos aqui. Ele é a vergonha da pátria esquecida. Rapaz, parece que tá gravado. De tão perfeito que é. Tem que roubar, tem que ser homem. Sobreviver, matar a fome. Salva seu coração. Queria saber onde é que tá esse microfone. Esse microfone não tá sendo captado por esse telefone que tá aqui, não. Tá zero ambiência, né? Gente, ó, vamos lá. Eu acho que não é ao vivo, hein? Ele é a vergonha da pátria esquecida. Tem que roubar, tem que ser homem. Sobreviver, matar a fome. Salva seu coração. Menino de rua, te conheço. É, ele mesmo tocando, bicho. Acho que o microfone deve estar pendurado aqui, ó. Não deve ser da câmera. Minidade não tem preço. É muito bom isso aqui. E é ao vivo, hein? É ao vivo. Vamos ver outros. Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis na madrugada No meu quarto escuro Eu acho que o segundo é esse menino da frente A segunda tá bem presente O outro deve dar uma pressão a mais Onde estão aqueles olhos E é... Que falavam só de amor Ele tá, né? Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor É aqui. Não é gritado não, cara. Eu achei sensacional. Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Muito bem organizado, mano. Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Olha a segunda. Estrela. Estrelas que eu vi brilhando Vamos assim São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei Ele abre depois, né? São azuis São azuis Olhos negros Ele abre bem depois São castanhos Aqueles olhos Olha que bonito, cara! São castanhos Aqueles olhos Ah, galera! Os meus alunos aí Do Base do Canto Vão entender o que eu tô falando Inclusive eu tenho uma notícia, hein? Nós vamos voltar Com as videoconferências A partir do mês que vem A Casa da Voz já vai estar pronta Vou fazer videoconferência Uma vez por mês com os alunos Então fiquem ligados aí, hein? Vão retomar as provas O que que acontece? Eles não seguem o padrão atual, né? São azuis São azuis A galera que fica gritando É colocadinho aqui, ó São azuis São azuis Não tem parede dura, né? São azuis Não tem tensão Não tem chicote glótico aqui Não tem É projeção apoiada Inteiramente apoiada São azuis São azuis E a molecada Manda bem pra caramba, cara Vamos ver o outro Cláudio e Matheus Acordei na madrugada Sentindo o perfume dela Realmente Eles têm a referência lá No de Paulo e Paulino Vou concordar com a galera Que comentou, viu? Sensacional Revivendo lembrança Chorei à distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntando Onde anda você Assim eu gosto Pegou até o vento No microfone Combinamos nove horas E já são quase dez E nada de tocar Nossa, cara Desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante Ela também diz Pra se parar São muito afinados, cara São muito Ó Olha aí, cara Que interessante, ó Isso aqui é um TBT Não sei quanto tempo faz, tá? Mas olha como isso mostra Uma evolução na voz deles O segundo está desafinado Aqui, ó Não, retiro o que eu falei A pessoa que está filmando Gente, ó Vamos combinar uma coisa Cara, quando tiver alguém Que canta bem Você vai filmar Não canta junto, não Não canta junto, não, cara Isso tem acontecido Às vezes Com perfis, cara Da galera Eu tenho visto aí O pessoal filmando Fazendo lives Não vou falar o nome De duplas Que deixam o celular Na mão de produção E os caras cantando, velho A música junto aqui Nossa, fica uma cacaca Assim, bonita, né? Sensacional 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 Eu também não vivo Sem os beijos Seu Nosso amor Nosso amor Já sempre vai durar Eu sei que está escrito assim Aqui ele deu uma preparada, né? Nosso amor Não sei que Me vejo assim Ficou bonito Igual Quando Deus Nos colocou No só caminho Bom demais Bom demais Já sabia que Seria amor Sem fim Sensacional Sensacional Palmas pra Cláudio e Matheus É o seguinte, ó Sincronia Vamos falar real Sincronismo é uma coisa Importantíssima Quando nós falamos De dupla Não tem motivo Razão Nem porque Uma dupla Existir uma dupla Sem Sincronismo Sincronismo É o essencial Pra dupla Sincronismo E afinação A dupla tem Essas duas situações Sincronismo Sincronia no tempo E afinação E o que é Sensacional É que A dinâmica Deles também Caminha muito Junto Eu acho isso incrível A presença Da segunda voz Não é uma voz Não é O bafo Da segunda A gente vê Muita dupla Setaneja Que é bafo De segunda Vamos combinar As vezes as pessoas As vezes as pessoas Falam pra mim O melhor Segundeiro É o fulano De tal Eu vou lá Tem um Um bafinho De segunda Só Segunda voz Tem que Marcar presença Tem que aparecer O único Segunda voz Que não precisa Aparecer É o marrone Porque o técnico Não ajuda O técnico Zera o microfone Do cara O resto do segundo Tem que aparecer Tem que Bafinho Não dá Eu achei sensacional A dupla Realmente Solta a voz Libera Libera timbre Mesmo Achei isso incrível O segunda voz Pelo que eu entendi É quem está Sempre à frente Eles já se organizaram No comportamento Da segunda voz Chegar Pra chegar Junto com a primeira O segunda voz Ele fica sempre À frente Um pouco Do primeira voz Que deve ter A projeção Um pouco Mais alta Do que Parece ter Porque a gente sabe Que o celular Hoje tem um certo filtro Vai regulando Fiquei com muita curiosidade De ouvi-los De perto Incrível a dupla Há muito tempo Eu não ouvia Jovens Garotada Cantando Desse jeito Aqui A gente ouviu Esses dias Os meninos Do gospel Esqueci o nome deles Entrei em live Com os Caras Desculpa Tio Leandro É vovô Então me dê um desconto Mas O repertório Desses meninos Aqui Matou a pau Arregaçou Gente O repertório Muito bom Galera da voz Eu sou Leandro Voz Estão voltando Aos poucos Beijo Dá tua curtida E vamos Até amanhã Tchau 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 Tchau, tchau.